21, pelo que rejeitando toda imundícia e acumulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Glória a Deus, podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como eu estava falando, pregar o evangelho ultimamente tem sido um desafio. Primeiro porque nós pregamos às vezes para algumas pessoas na igreja, igreja pequena, mas a maioria das igrejas já tem aí um canal, é o que acontece com a congregação aqui, nossa, temos aí o canal Fonte de Graça Oficial, que esta palavra acaba sendo ouvida por muitas pessoas, então tem um alcance grande. E esse versículo, essa palavra que eu trouxe nesta noite, ela meio que fala da importância da palavra de Deus, e perguntando para todos nós nesta noite, o que nós temos priorizado nas nossas vidas, o que tem tido mais valor para mim, para você, para aqueles que estão nos ouvindo através do canal, qual tem sido as nossas prioridades? será se realmente nós temos priorizado aquilo que precisamos priorizar em nossas vidas? porque nós vemos aqui um texto, pelo que rejeitando toda imundícia e acumulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, ou seja, plantada, a qual pode salvar a vossa alma, o que está em risco aqui é simplesmente a nossa alma, mas qual o valor da nossa alma? A palavra nos adverte que uma alma tem muito valor, Sabe por que uma alma tem muito valor? Porque simplesmente foi a morte de Jesus na cruz do Calvário para poder resgatar a minha e a sua alma. Então foi um preço muito caro, um preço muito alto, um preço que nós não poderíamos pagar. Então nós temos que dar muito valor a Jesus. Nós temos que priorizar Jesus nas nossas vidas. Nós temos que priorizar a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quem nos salva é Jesus. E nós vemos aqui que nós precisamos priorizar a palavra, porque essa salva a nossa alma. é Jesus que salva. A nossa salvação está em Cristo. Logo, Cristo é a palavra. Se nós não dermos prioridade à palavra, não temos salvação. Nossa alma estará perdida. Mas é incrível, irmãos, quando nós paramos para meditar no nosso dia a dia, nas coisas que nós temos priorizado. E pode ter certeza que em muitas ocasiões a palavra fica em segundo plano. E talvez até em terceiro plano. E por aí vai. Sabendo nós que precisamos dar prioridade à palavra de Deus. deixar tudo de lado. Obedecer as Escrituras. Olhar para esta palavra que salva a nossa alma. Muitas pessoas não têm levado isso a sério. E por que não dizer que em muitas ocasiões nós que aqui estamos pregando esta palavra às vezes não estamos levando também a sério. Dando importância a muitas coisas mais do que a própria palavra de Deus. E está registrado aqui neste livro nós temos vida por esta palavra. Porque esta palavra é Jesus. Jesus é a nossa salvação. Através do sacrifício de Cristo no Calvário nós podemos então ter a vida eterna. e as Escrituras Sagradas nos apontam para isso e nós precisamos então estar obedecendo esta palavra colocando esta palavra em primeiro lugar nas nossas vidas e muitas das vezes isso não está acontecendo. tantas outras coisas têm sido mais importantes do que aquilo que gera a salvação da nossa alma. talvez precisamos apenas refletir um pouco mais olhar com atenção e cairmos em si mas como eu vou dar menos valor naquilo que é mais importante como posso dar valor naquilo que é mais importante aquilo que tem mais valor é normal que em meio a algumas coisas que alguém permite você escolher uma você vai escolher a melhor a que você precisa mais a que você tem mais necessidade essa vai ser a sua escolha e parece que nós estamos olhando para a palavra de Deus essa que uma vez observada nós temos a garantia da salvação da nossa alma e não estamos dando valor estamos deixando passar como algo natural como qualquer outra coisa dando importância a muitas outras coisas inferiores eu sei que no nosso dia a dia tem muitas coisas que nós precisamos valorizar nós precisamos sim valorizar nós precisamos valorizar uma boa amizade nós precisamos valorizar o nosso emprego nós tiramos o sustento nós precisamos valorizar a nossa família tantas coisas não é errado nós precisamos realmente valorizar dar muito valor mas diante da palavra de Deus tudo isso se torna muito pequeno porque nós precisamos dar mais valor ainda a palavra do Senhor esta palavra que nós vemos aqui nesta narrativa que nós precisamos segui-la nós precisamos observá-la porque fazendo isso a nossa alma será salva uma palavra muito clara irmãos uma palavra muito clara mas qual tem sido as nossas prioridades o que nós temos dado mais valor no decorrer da nossa vida cada um aqui tem um estilo de vida cada um aqui tem suas preocupações seus afazeres mas o que tem sido prioridade na vida de cada um de nós porque até onde eu entendo tem que ser a palavra de Deus a nossa prioridade observá-la tem que ser o nosso foco é bem verdade que todos nós não vamos conseguir levar a palavra do Senhor ao pé da letra isso é impossível quando nós olhamos para os servos do Senhor pessoas que nós consideramos muito maiores foram muito maiores do que nós grandes homens e mulheres do passado que falharam que tiveram seus pontos fracos porque hoje nós também não vamos ter mas é exatamente por isso que nós precisamos estar meditando nesta palavra porque nós somos dependentes totalmente dela diariamente nós estamos falhando diariamente nós estamos pecando contra o nosso Deus e esta palavra vai nos ajudar a estar melhor na presença do Senhor a estar melhor diante de Deus é por isso que nós precisamos olhar para ela com carinho procurar obedecer aquilo que ela manda tudo aquilo que ela orienta nós precisamos então estar procurando seguir mas a humanidade tem se deixado levar e tem seguido tantos outros caminhos tem seguido a homens tem seguido a conselho de pessoas de homens dando mais importância a homens do que a própria palavra de Deus é bem verdade que muitos servos do Senhor pessoas transformadas pelo Espírito Santo nos dão orientações que vai nos servir que vai realmente valer para as nossas vidas até porque essa grande maioria dessas orientações vão estar embasadas na palavra de Deus é normal um pastor um irmão um servo de Deus com a boa experiência te dar um conselho te falar algo te ensinar algo e você pegar porque uma vez que você medita na palavra de Deus você vai compreender e entender que é do Senhor mas nunca se esqueça que a palavra de Deus é mais importante do que qualquer coisa nas nossas vidas a palavra de Deus ela pode salvar a nossa alma ela pode salvar a nossa alma mas para isso não podemos esquecer que precisamos procurar observá-la da maneira que ela é não precisa de nós os seres humanos tentar aumentar ou diminuir a palavra ela em si já basta a palavra de Deus é algo tremendo e importante que nós precisamos dar valor é ela que vai garantir a salvação da nossa alma porque a palavra é o próprio Cristo quando nós vemos o evangelho de João no princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus tudo que foi feito foi feito através dele e não somos crianças para nós compreendermos que tudo foi feito pela palavra de Deus é muito simples irmãos não é difícil de nós entendermos eu sei que é meio complicado nós estarmos obedecendo a palavra sabe por quê porque nós somos imperfeitos a palavra de Deus ela automaticamente ela vai contra os nossos princípios quando você quer obedecer a palavra parece que ela vem de encontro as nossas vidas já eliminando todo o nosso ser o que significa que sem a palavra nós não somos nada e se nós não somos nada sem a palavra porque não procurar obedecer a palavra porque não procurar ter a palavra nos nossos corações porque não procurar estar com esta palavra em nós estar de uma forma que as pessoas vão enxergar em nós que tem algo diferente já viu quando algumas pessoas às vezes aparece você conhece alguém que estava no mundo de repente a pessoa aparece transformada você olha assim mas como essa pessoa mudou como ela está diferente sabe por por quê porque agora ela está com a palavra e é isso que precisa ser feito nas nossas vidas a cada dia nós precisamos estar com a palavra nos nossos corações porque porque fazendo assim nós vamos fazer toda a diferença embora sendo pequenos embora reconhecendo que somos pó somos cinza mas se tivermos a palavra conosco nós vamos fazer toda a diferença amém e esta é a palavra que eu trago para a amada igreja nesta noite que o senhor abençoe as nossas vidas e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus agradeço